Tá aí, Imperial 13, Flamengo 8, Flamengo está eliminado, um salve, e a Imperial aí segue viva na competição, aqui já vamos de O Plano, deixa eu dar um pá, um pá e tei, e voa lá, tá aí, é aqui, é aqui, tamo junto, muito obrigado, viu? Eita, pochim, que boys, 3, O Plano, 0, azedou rapaziada, aí tem coisa que era melhor não ver, velho, o jogo tá azedo aqui, Salve Gal, você acha que o nosso querido plano consegue chegar ao top 1 HLTV esse ano? Gal, velho, com calma, olha aí, ó, tigrão, com calma, assim, X3, com calma, Gal, manda um salve pra minha megera Keteli, estamos assistindo você aqui, gordola, megera Keteli, um salve pra megera Keteli, Gal, 6 meses já, te amou Te amo, pomba plantada, bomba e bedo, pochim, que boys, reversível, cara, esse time é chato, térrimo, velho, olha aí, ó, rig, NCH, reversível, laser, atarachaya, né? 4 a 0, esse time aí, velho, teve algum campeonato aí recente que a gente transmitiu, deixou até dar uma olhada, velho, mas esse time do pochim, que boys, tamo junto? Esse time do pochim, que boys, teve algum campeonato, velho Tá É, tá Eles estavam jogando como PUBG, hein, né? PUBG, velho PUBG, jogou alguns campeonatos aí, velho Manda um salve pro Rodrigão e o Meireles de Alfenas, TMJH1 E o Meireles de Alfenas, tamo junto, é a cru, mas nunca vai virar a cru, né? Quando que o pochim, que boys, vai virar a cru? Porque, né, já tá um tempo nessa promessa aí, né? Consegue rig aqui, o 4x2, chegamos pra, chegamos pra empurrar o plano, hein? Salve, Gal Ó, 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 Turs, ó, 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 ó mais uma aventação Caramba, tá, não tá fluido, né? Tá um negócio meio rig Meu Deus, 2x3 Tranquilo, estilega ali Salve, esse 4 é nosso, né? Mas precisava comprar o material escolar dos meus filhos e estou desempregado no momento Conseguiria dar uma força pra gente? Te amo Ah, posso, posso, posso dar uma força, velho Deixa eu pegar aqui 4x1 o plano devagarzinho aí, chegando, né? Eliminar a Imperial? Pode ser, velho Pode ser que eles eliminaram a Imperial, velho Só que depois eles caíram fora ainda no Open Então, eu não vi, velho Não, não consegui achar esse resultado, velho X X Ó o KNG, só no passinho Deixar escondido Fazendo algumas funções duras, né? Tá, ele xie Tudo no mundo reversível, reversível, e aí 4x2, o plano ganha aí mais um round, plano que tem aí, né, às vezes não tem começado tão bem o mapa, mas tá chegando, velho. Gal, porque a Uli está maior na esquerda, dá pra deixar no mesmo tamanho? Não, ah, por causa, tá bugado porque tem o técnico, velho, mas tá tudo bem, velho. Te amo, Gal. Te amo. Olha aí, tá chegando, hein? Faltam dois, um salve. Salve. Boa noite. Boa noite, Gal, Gal. Manda um salve pro Clã Tetudo de Toledo, Parana. O Clã Tetudo de Toledo, no Paraná. Gal, comprei assinatura na lojinha faz um tempo e ainda não assinou. Meu perfil tá público desde quando eu resgatei. Pode dar uma olhada? Posso, mas vai chegar. Eu tô, faz uns dois, três dias que eu não assino. Vai chegar. Salve, Gal. Dez meses, falta mais dez pra nascer, não é isso? Te amo. É. Pênalti. Olha aí, o Michel fez o laser matar a tarachaia e matou o laser, velho. Gal, visse. Aí, salve. Aí, meus amigos, quatro pochink boys, o plano chegou, três, última partida aí, né, do plano do dia, né? Pela tabela, é aquilo, velho. Se o plano, né, quem vencer daqui aparentemente pega nove zeta, né? Eu acho que é isso, velho. Ou bulls. Não, nove zeta, o jogo tá em progresso. Nove zeta ou two game sports, velho. Quem ganhar daqui pega isso, velho, né? Cara, o plano C também chegou na quinta rodada, viu? Olha aí, o plano C, velho. Também aí, Imperial tá jogando agora contra a vara, a quinta rodada, Imperial tá na outra parte da tabela. Team Solid também tá na outra parte da tabela, W7GM. Aí, no momento, quatro a três, já consegue ali uma killzinha. Em cima do lance, boa kill do Michel, tá cinco barra cinco. Adulto, né? Matou, sossegou. A NG tá sozinhando. Eita, boltalha. Cortado pelo reversivo. A taraxaia começou a cair a casa. Tem ali, coladinho, tigrão. Ó o tigrão, ó o tigrão. Ele fez o dele, velho, fez o dele. Matou dois. KNG, que tiro foi esse? O homem dos tiros difíceis. E aí, agora, tudo na mão do homem do Double Hang Lose. Aí, ó, estilega. Ele foi embora. Ele foi embora. Não foi nada. Ele foi pra cima. Ele foi pra cima, ó. Vai pra cima do problema. Ó, tá pegando aí um caminho meio diferenciado. Aí, ó. Ó, ele vem. Tem kit. Tem aí, né? Um pouco menos do tempo, da metade do tempo. Ele vem. Tem aí. Não, não, não. Não, 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 não. Tá ali só de boa, né? Olhando. Foi pra frente. Foi pra trás. Foi pra um lado. Tá indo pro outro. Vai sair pelo meio. É 5 a 3. É 5 a 3. Dia 1 de Qualifier, né? Cara, amanhã... Quem vai colar aí? 8 da manhã. Não vi os horários ainda dos jogos, mas vamos lá, rapaziada. 8 da manhã. Amanhã teremos. Eterna Alfire e Falcons. 9 Pandas e Koi. Jogo aí de 1 a 1. 9 da manhã. Fanatic e Ancal. Enterprise e Batboom. 10 da manhã. Melhor de 3. Valendo vaga no Major. FaZe e G2. Nas mesmas horas, 10 da manhã, valendo vaga pra sair, pra não ir pro Major, pra ser eliminado. Sal e Nip. As 13 horas, valendo vaga no Major, VP e Natus Vincere. E as mesmas 13 horas, valendo vaga pra picar a mula e não ir pro Major, Into Debrite e 3D Max. São os jogos aí de amanhã. Caramba. A Z2, hein, velho. A Sal. A Sal vai ter que disputar ali quem vai rodar o Nip, velho. Caramba. Caramba. Lence consegue a kill ali pra cima do Estilega. 5 a 3. Pegou a kill, cara. Tá apostando, né? Aposta no Bombeá. Mais uma vez aí, ó. 3 a 1. Tem a informação toda lá do meio. E o time do plano dá pra ver o dedo do técnico apocão aí na rapaziada toda. Olha aí, ó. A Tarachaya. Caiu a Tarachaya. Caiu o Boltz. Caiu o Michel. Caquinho consegue 2 kills. Ah, sobrou o mundo aí. KNG 2x1. Tá muito estranho essa sombra da Smoke. Olha isso, cara. Olha isso. Aqui está. Aqui está. Nossa. Nossa. Estava ligadinho, hein, velho. Caramba, velho. É a config? Mas qual config, velho? Tem config nova? Ah, tudo tão direitinho, velho. Qualidade da sombra. Tudo no talo. Seis pochink boys, três o plano. O jogo está duro aqui para o plano. Jogando de CT. Taquinho, molotovado. Saiu correndo, velho. Saiu, passou ali. Deu o pinote. Foi para baixo. Consegue a kill aí. Laser irreversível. KNG. Tem a W. Consegue a primeira kill. Mas... Ah, consegue. Ele é rápido. Mas o Laser veio junto. Você vê? O time dos caras é time profissional, velho. Vem cobrando. Tudo juntinho. O primeiro já abre. O segundo já cobra. Não tem muito vacilo aí, não, velho. Não é 6x5, rapaziada. O treinador ali, o NCH, velho. Tá vendo? Ele tá com zero kills, zero mortes aí. Ele tá, né? O dinheiro não muda. É porque o CS2, eles liberaram o Spectator do... Aparentemente do coach agora, velho. Ele tá contando... Tá bugado, velho. Tá contando como se fosse um player, mas não é. O terrorista ganhou. 7x3. O Shink Boys de Terra aí vai dando trabalho, né? Vai dando trabalho, velho. Mas aqui eu acho que... Assim, eu te maço, né? Que o plano montou, velho. Chegou na quinta rodada, não vai ter boi, velho. Eu não sei. O torcedor do plano é free plano aqui, se perder? Eu... Pô, eu acho que é. Pouco tempo de treino. Os caras tão com seis. Esse time aí pro Shink Boys é aquilo. Ganhou da Imperial ali na MD1, né? Recentemente eliminou a Imperial. KNG conseguiu ali o que ele queria, né? A peça. Nossa, ele deu HS. O Rigg entrou coladinho. O torcedor vai pedindo, né? Quatro e o pistol. Four and the pistol. Pats 4. Tem aí o taquinho. Molotov ali, deu uma segurada no palácio. Rigg vai girando. Tem aí, né? Já tem também. O taquinho foi lá pro bom bebê. Fulei. Que isso? O laser só foi. Calma lá, laser. Dei uma flecha. O Stilega matou o cego. Tudo na mão agora, né? Do KNG. Tudo na mão do KNG. 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 Ô, cameramen, põe no KNG. Totalha. Sete a quatro. Ah, quem pediu quatro, dá pra pedir cinco. Cinco and the pistol, né? Sete. Poxink boys. Quatro. O plano. Partida pausada. O plano. Não. Olha só. Poxi. Wilson. Poxa. Ah. Poxa. 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 vai esperando partida ainda pausada né um salvo Juliano o Rimura o cu saudade de jogar um para o meu pare né o meu parecinho salve Gal se o plano jogar contra o donk isso mesmo 5x1 quem ganha tá de brincadeira né salve Gal salve galera manda salve para São Carlos São Carlos salve aí ó galera de São Carlos teve uma chuva forte aí em São Carlos né espero que o que o pessoal esteja esteja todo mundo bem aí São Carlos velho parabéns por ser essa pessoa é incrível Gal esgode tamo junto muito obrigado viu E aí aí né daqui a pouquinho vai voltar problemas técnicos que isso abraçados rindo do plano Gal denuncia o cara a aula ver isso aí cara não tem nem o que rir velho o plano tá bem nem o que rir cara vai caindo aí né vai caindo olá 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 salve Gal porque não tá usando moldura na câmera durante os jogos é MT bonita é bonita moldura não sei velho eu sei nos jogos eu não sei se e torcedor falando que vai dar a lógica vai dar o plano vamos ver velho né salve Gal Dali Santos salve Dali Santos deixa eu ver também como é que tá o Santos é Santos e São Paulo hoje né o pessoal já está voltando em jogo da Imperial rolando o Imperial que acabou de eliminar aí né o Flamengo agora vai ter o jogo aí de Imperial versus e a Vara jogo aí em progresso seis Imperial um e a Vara 14 meses de inscrição e alguns anos te empurrando por trás não obrigado pelos 14 meses viu olha salve Gal salve 45 meses muito obrigado obrigado a polícia civil do estado de São Paulo aí tamo junto viu quem é policial aí civil do estado de São Paulo aí meu salve velho bora Gal 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 trabalhando e assistindo o plano com a tribo olha aí e tamo indo né pessoal aí todo mundo dentro servidor parece que vai voltar né está voltando e já voltou não tá fácil mas ainda né não está impossível aqui temos no momento no momento sete a quatro pochink boys pausou de novo segura pausou de novo pausou de novo não põe na Imperial para botar no Imperial tem que trocar o servidor aí não vai saber quando voltou aqui alguém vai alguém vai falar que aqui voltou aí não se fosse feed tal é fácil mas aqui dentro CS é todo um drama né sete a quatro podemos chegar no sete a cinco aí ó acho que agora vai ó acho que agora vai aí ó beleza agora tá aí e aí e aí e aí e aí e aí O Chilega passou varado, né? Rautalha. Chilega. Consegue aí com o talha? O Rigg? 4x2? Hum, taquinho. Olha que beleza. Olha que beleza. Tudo na mão do Rigg. Vai dando, né? Um espaço ali pra ele, ó. Rigg tem a C4. 1x3. Tem um espaço no bombe. E aí? Chilega. 7x5. Voltou, né? Um jogo que começou 4x0 pros caras. 7x5. Tá aí, velho. Caiu mais dois aí. O Lance e o Atarachaya. Partida pausada. Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver como é que vai ser. Aí parece que já voltou aí, rapaziada. Já voltou aí, rapaziada. Pistolsão na tela. Vou trazer um pistolzinho aqui em plano. Partida pausada. Um salve pro Igor. O Breno. O Fanny. Marie 99. O X-Pen. O Blood. O Tigrão está fofo na foto. Ah, botei a foto aí, né? Botei a foto aí do tempo da brilhantina, né? Olha aí, ó. Olha aí o homem, ó. Reversivo. Nossa, Lance. Duas kills ali pra ele. Rigg chegou. Pistols. Cara, o time não tá bem nos pistols, hein, Apocão? Aí vamos ter que dar uma conversada aí com o professor Apocão. Olha. E aí, Lance finaliza 8x5. Poxin, que boys aí. Três de vantagem. É duro, velho. Não teve aí conversa, né? O plano não chegou próximo nem de plantar a C4. Não chegou perto aí, né? Olha que repetiu o mesmo pistol do mapa passado. Olha aí, ó. Olha. 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 Esse round aí, né? Eu não sei, velho. Comprou. É aquela eaglezinha, né? Uma eaglezinha ali, o Caelho. Toma. Olha, Caelho. Tiro rápido. O golz vai passando. Tentou tirar a mira. Tirou. Ai. Tentou descer o dedo ali no rig. Só que o rig tava ligeiro. Conseguiu a kill. Duas kills pro rig. Oito a cinco. Tudo na mão do Stilega. E ficou aí, né? Ficou impossível pra ele chegar perto ali do plant, velho. Ficou impossível pra ele chegar perto ali do plant, velho. Ficou uma flecha ali, o KM. Só o bonezinho ali, não ficou cego. 5x5. É esse o round, hein, plano? É esse o round, velho. Denúncias aí. Os caras jogando com seis. Hum, laser. Ah, olha aí. Canalha. Avançou. Pegou a kill ali, o reversivo. KNG devolve. Ainda tem ali KNG. 7 de HP. Michel e Boltalha também. Boltalha conseguiu a kill. Nossa, deixou com 23. Caiu tudo na mão dele. Tigrão. Tigrão. E aí, devolve 10x5. Rapaziada. Azedou, velho. Olha. Azedou. Para. Vamos lá. Rig e um laser ali consegue. Aqui o KNG devolve 4x3. Mano, tem que dar algum errinho. Consegue ali. Não consegue. 11x5, tem dinheiro. Estamos aí, reta final, velho. Reta final. Olha. Décimo sétimo round. C4, Tabase, Boltalha. Boltalha fazendo aquele sem faz no palácio, né? Boltalha. A parada do Boltalha é esse palácio aí na Mirage. Tem o Michel chegando aqui pela caverna. Taquinho. Tá lá no meio, na carroça. 11x5. O time do plano precisa achar, né? Sete rounds pra garantir a prorrogação. Cortaram o Tigrão. É, Tigrão. Tá caindo a casa. Pô, Shink Boys não é brincadeira, viu? Pô, Shink Boys não é brincadeira, velho. Pô, esse time aí, velho. Eu não vou falar 200 voltas by velho Vamp, velho. Mas, velho, 200 rounds de treino, tá ligado, velho? 200 rounds de treino. Esse time do plano aí, 200 roundzinho de treino. Pô, velho. Dá pra ser feliz, não dá não? Não falei nem 200 mapas, velho. Não é nem 200 mapas. 200 rounds, velho. Voltar, olha. Aí, ó. Plantezinho, A. C4 plantado. Olha a roda. E a grana dos caras é curta, ó. Estilega. Ai, Hig. Eu só quero ganhar um round. Ah, eu quero tirar as armas agora. Agora eu tenho que tirar as armas. Aí também, ó. Aí, ó. Olha aí. Hig. Nos três de HP. E aí, estilega. Já estava por trás. O dinheiro dos caras tem algum dinheiro, né? Também não tem muito dinheiro. 11 a 6. Podendo aí, de repente, os caras força. Um 11 a 7. Isso aqui, pô, tá num 11 a 8 aí, né? Aí, ó. Já vê a W. É agora, velho. Tamo por esse round aí, o plano. O talha. 11 a 7. Um 11 a 8. Um 11 a 8. Um 11 a 8. um minuto e oito, ó, ó, ué, que loucura, cara, que loucura, que loucura, que loucura, o destaco, 4, 3, x2, bela, gae, molotov, ai, pulou o tiro, o Michel aí, o tigrão, uau, pulou ali que nem um gato, o tiro do reversivo e saiu vivo, velho, aí, pega, ó, plantado, que rig, aqui, caramba, um tapa, né, taquinho tá com 5 de HP, é com você, estilega, é com você, estilega, beleza, estil, beleza, tranquilo, aí, ó, vai correr o reversivo, é 11,7, rapaziada, alguém me explica esse 6x5, é porque é o, é o, o treinador, velho, treinadores agora estão conseguindo entrar, né, com a função de treinador, então, velho, Aí ele tá aparecendo, mas aparece morto, velho. E aí Dinheiro ainda, né? Poxinho, que boy, sabe? 11x7 Eu falei que o 11x8 podia chegar Mas, velho, vai ser aí round dificílimo, né? Bastante utilitária Tem o kitzinho ali no laser Tá, catimba, velho A bola tá mais parada do que rolando, velho Aí, ó Vai valer, rapaziada A vida é boa Vambora, 11x7 Nem acredito, velho Olha aí que maravilha 11, pochink, boys 7, o plano E fiquem ligadinho aí Que daqui a pouco Pra quem perdeu Quem perdeu o jogo das 8 da manhã Aí, bons jogos hoje Às 8 da manhã Do Major Vai ter a reprise aí Daqui a pouquinho, velho Você vai poder assistir tudo Tchau, tchau Tchau Estilega, devolve ali Reverseu a taraxaia, devolve o tigrão Olha aqui, cara Olha aí, que isso, laser Aí você vê a movimentação do laser Ele foi cobrar E aí, mesmo que ele estava pinando, um monte de tiro Ele ainda só pela movimentação e pelo tigrão Mas aí conseguiu espaço também, bombear É nosso, C4 plantada Bem aí, perfeitinho Fica cego, nossa, tomou uma cutucada Aí o KNG Tomou outra cutucada E é tudo na mão do Taquinho Taquinho, Lampião, bora, bora Taquinho Bora Ó, ó Toma Ó Ai Tem kit? Tem kit 12x7, rapaziada É match point, é GG Ou é OT, ou é GG São 5 match points para potinque boys Azedou, rapaziada Azedou, velho Pô, no pior dos casos tem qualify de número 2, né, velho? Qualify de número 2 Aí o open qualify de número 2 Tá logo ali também, né? Tá aí, velho GG Ô, até o plano 7 Pô, Shink boys 12 Taquinho vai girando com essa C4 Tá lá no bombear o reversivo Só que o cara tá sem grana, né, velho? Ai, olha aí Canalha Flechou O team play, estilega Consegue O laser A parada do laser é essa, velho Ele fica ali só de butuca Toma Toma, laser 2x2 Acabou Valeu Tudo na mão Do nosso tigrão aí Tudo na mão do tigrão Fim de papo 13x7 O time Tá Do plano Está Eliminado Fim de papo, rapaziada É isso, né? Senhoras e senhores Free Michel, velho Chegaram na quinta rodada Frio plano, né? Sem treino aí Sem muito treino O pessoal não tá, né? As expectativas aí Não sei como é que eram as expectativas Mas tá aí So